Não é possível Eu tomei e pus o copo vazio aí Eu fiz com tanto carinho pra você E quem que foi pra repor outra vez? Ovô Ó Eu tô falando Eu tô falando sério Eu tô falando Eu tô falando sério com você Eu tô falando Você não tá almoçando Ovô, eu tô falando sério Eu tô falando sério Ó Ó Eu fiz a vitamina pra você Você não tá querendo almoçar Ai que coisa Então ele não tá querendo almoçar Ah Oi Isso é um crime Ih Você esqueceu Ó Deixa eu falar pro sério É tudo por isso que você esqueceu É que tá acontecendo tudo isso aí Ó Eu fiz arroz pra você Eu também Eu fritei linguiça Eu fiz macarronada Eu fiz macarronada E você não comeu Ó Eu tô falando sério Eu também Eu tô falando muito sério Muito sério Mas olha Você nem querendo saber E tudo Escrito no papel Essa é vitamina pra você tomar Então Mas é Aqui é escrito no papel Que a gente tá escrevendo Todas essas coisas Você tá falando E tem que escrever Porque se não escrever Não vale nada Não é E se não escrever E se a caneta não escrever A gente escreve com a ponta do dedo É a mesma coisa Sai a letra do mesmo jeito Só que sai uma letra mais grossa Sabe Ó Ovo, ó E sai pirenti Olha aqui Olha lá Você quer que o oi olhe? Olha lá, mano Ah Torcidas campeãs É Delaracuá Ovo Olha aqui Ah Já siga de América Não, ó Presta atenção Olha, ó Olha no que eu vou te falar Aonde? Então vamos lá Debaixo daquela árvore lá Vamos lá Aí você fala lá direitinho Não, ó Presta Daí leva essa mesinha aqui, ó Pra poder escrever Não, ó Presta atenção É sério isso Escuta o que eu tô te falando É importante pra você Não dá Pra ficar sem comer, vou Não Não dá De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Então vamos lá Vamos E toma sua vitamina Vamos lá, sim Toma sua vitamina É impossível Mas deixa aquilo Até de tarde não tem um caroço Aí Já vi de tudo Eu tomo isso aí por caroço Às vezes tem 70 ou 80 caroço Eu não comendo É assim que eu falo É porque você não sabe Isso aí é puro caroço Não tem liquidão E se eu não me engano Isso aí é fabricado em América É vitamina com caroço Me ajuda Não tem azeitona com caroço E sem caroço Então Essa daí Não pode Modificar ela Deixar ela sem caroço Ela tem que ser caroço Ó É Eu tô falando com você Ué E por um acaso Eu sou outra pessoa? Eu tô falando com você Eu também tô falando com você E por que que você não me obedece? O que que eu não te obedeço? Não é? O que que eu não te obedeço? Eu não sei Eu não sei Não sei o que que eu tô querendo Tem os dias marcados O que? Tem os dias marcados E os dias tudo certo Pra gente querer essas coisas Ó É Você não sabia? Não, ó Eu tô falando Não? Ah, mas que coisa Meu Deus do céu Ele não sabia Que tinha que ter os dias marcados Por isso que o leite tá tudo aí É Ó Toma as vitaminas Toma a vitamina Ó Pra mim Do teu trabalho de jogar lá Eu vou jogar daqui É já por cima da grade Vai, toma Então toma Toma, vó Toma Aí Oi Põe-me pra lá um pouquinho Pra não estorvar o pé da gente Depois Ó É Ó Eu vou tirar todas as suas cachaças Todos os seus vinhos daqui E eu vou chamar o médico pra você Isso, muito bem E vai ser agora Eu já vou ligar pra ele Você quer ver eu quebrar essa porcaria aí? Hã? Chama o médico aí Você vai ficar sem pro resto da vida Porque o que entrar aqui eu quebro Eu vou ligar O martelo tá lá Eu vou ligar pra ele Ele tá até com sede De quebrar o celular Ele tá com sede Ele tá com sede Nunca quebrou nenhum Mauro Queimou e eu quebro Ó É Você anda muito nervosinho Ô Isso Tá com nervoso na gente Que você nem queria saber Eu vou ligar o médico aqui Vai ser agora Oi Você tá procurando chifre na cabeça de cavalo Você sabia disso ou não? Então fica sabendo O que que é isso? Tá procurando chifre na cabeça de cavalo É possível? O que que é isso? Não é possível, né? Então Faça o que você tem que fazer Aí você vai ver só Como você vai achar O chifre na cabeça de cavalo É Você é muito teimoso Eu sei Eu sei Mas quem que falou que eu não sou teimoso? Você é teimoso, hein? Rapazinho Você tem que comer, vô Tem que se alimentar Pô Então Você quer ver a gente ficar nervoso? Vai nervoso Mas quando você dá um soprão Ele sai baixo Fiz o soprão que faz Aquele que faz Aquele leva Então é aonde que fez Mas fez aquele assim É É É É assoprão sem valor Não tem valor de nada Isso é o assoprão Aquele que faz aquele barulho Você nem quer saber o valor dele Vem Eu desisto E isso debaixo da cama Eu desisto Eu também Estou indo pra minha casa Eu também vou pra minha casa Eu vou Se você vai pra sua casa Eu vou pra minha É O menos assim Fica separado Você não tem jeito Mas de jeito nenhum Onde que eu vou ter jeito? Você não tem vergonha Eu não Ter vergonha pra quê? Ai meu Deus Não é possível uma pessoa Igual a gente Assim ter vergonha É Sem vergonha Ai meu Deus Tchau Você toma mais tarde então? Mais tarde você toma? Luz que maria Vou tomar Mas só que eu quero Que você ponha o foeiro no copo Ai vai cagar velho Tchau